Tá bom, Sheila, eu vou lá. Não, não, eu vou acabar de arrumar a cozinha, aí eu vou. Hum, 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 hum! Tá bom, peraí. Ah, tem gente batendo no portão, eu acho que ele tá bonito. Eu vou desligar aqui, eu vou lá, tchau. Até que enfim, que demora. Nossa, quem fica deixando essas coisas aqui no caminho? Pelo amor de Deus, já vai! Uai! Cadê o Mercado Livre? Ah, não é Mercado Livre não, deve ser as crianças que ficam batendo aqui. Nossa, meu Deus! Não tem jeito, né? Quem tá aí? Meu Deus, tem alguém que tem de casa. Batizada. Mãe, eu tô com medo, eu acho que tem alguém que tem de casa. Mãe, chama a polícia, mãe, pra mim. Mãe, desce aqui! Tem alguém ali. Quem tá aí? Meu Deus! Não é possível, um Papai Noel tiktoker, mas nem chegou o Natal. Que viagem é essa? Pai, cadê ele? Ai, tô doida, sabia que coisa me ia de casa. Tô ficando louca, não é possível. Me ajuda aqui, pô. Eu sou o Papai Noel. Você tem direito a um pedido. Você é o Papai Noel? Aham. Eu tenho direito a um pedido. Eu quero que você desapareça! Bom! Será que ele desapareceu mesmo? Isso, ele desapareceu. Não é possível. Muito obrigado!